A pergunta é da pecuarista Lourdes Garcia, lá de Santa Rita, de Ouro Preto, Minas Gerais. Ela tem três dúvidas. Primeiro, sobre a quantidade de dias que podemos deixar a silagem do capiaçu ensacada. Segundo, a forma mais certa de fazer o corte. Por último, após a silagem ensacada, ela pode ficar a pleno sol? A resposta com o especialista em nutrição de ruminantes, o zootecnista Tiago Felipini. Na tela. Oi, dona Lourdes. A silagem ensacada, se for bem armazenada, ela vai conseguir durar, ela vai durar pra você até 12 meses. Um ano, praticamente. E não, não precisa deixar o capim secar ao sol pra depois ensalar, ensacá-lo. Não precisa, não. O que você deve fazer é cortar o capim, aplicar no inoculante, na dosagem recomendada do inoculante, pelo fabricante. Posteriormente, você já começa a ensacar o produto, de forma que ele fique bem compactado dentro do saco. E depois, fechar bem a boca do saco, pra vedar a entrada, evitar a entrada de ar dentro desse saco. Dessa forma, o produto vai fazer uma fermentação de boa qualidade e vai ter uma durabilidade de longo prazo. Então, um ano de idade, tranquilamente. A última dica, evite deixar o produto exposto ao tempo ou ao acesso de animais silvestres, para que nenhum deles faça furos no saco. Dessa forma aí, o oxigênio entra e vai acabar oxidando o produto, vai estragar a silagem. Então, deixar ela bem armazenada. Essa aqui é a minha dica aí, principal. Qualquer dúvida, pode ter contato no Giro do Boi. Até mais, dona Lourdes. Tchau! Legenda Adriana Zanotto